O assunto é o dinheiro esquecido no sistema bancário. Então, muita gente tem dinheiro lá, 8 bilhões de reais. Então, isso a gente vai ver com a Bárbara, como que isso está repercutindo nas redes. Eu não verifiquei, a gente tem dado a notícia que, olha, o prazo está terminando, o prazo está terminando. Hoje, o último dia, eu tentei verificar que entrei no valores a receber do Banco Central e está difícil. Isso, hora da falha no momento de colocar o nome, hora da falha no momento de colocar o CAPTCHA, né? Que é para provar que você é um ser humano e não um robô. O fato é que eu não consegui fazer a verificação nos meus CPF. Eu imagino que as pessoas em casa também estão tendo dificuldade, mas hoje é o último dia. Quem tem grana lá, muitas vezes as pessoas se surpreendem, falam assim, ah, não tenho nada lá e quando vai ver tem uma grana boa. Na última ocasião, Bárbara, eu tirei algo em torno de 7 reais, 8 reais. Eu imaginei que pudesse ter algum trocadinho lá, falei, vou dar uma checadinha. A Patrícia Rocha tirou alguns centavos, 82 centavos, se eu não me engano, foi o que ela me passou. Mas o fato é que é grana pra caramba que ainda está por lá. E como que isso está repercutindo nas redes? A Bárbara Fava, quem conta pra gente, direto da Sala Digital, que é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação com o Google. Bom dia, Bárbara. Pois é, Lucas, bastante gente está que nem você, viu? Deixou pra última hora, está verificando agora, sistema sobrecarregado e isso, claro, vira destaque no Google. O pessoal vai lá no Google perguntar, né? Onde que eu consulto? Como que eu consulto? Como que eu resgato esse dinheiro? Por isso, o Valores a Receber está em alta nessas últimas horas aqui da Sala Digital. A gente verificou isso no Google. E agora, vamos contar, né? Pra quem está como o Lucas e está verificando nesse momento, ó, é importante ficar atento aos golpes. Por quê? Porque só tem um site pra você verificar isso, que é justamente esse que vai aparecer aí na tela pra você. O valoresareceber.bcb.gov.br. Cuidado com o golpe, é só nesse site que você verifica tudo isso. Ainda tem muita grana aí disponível, né? 8,6 bilhões, mais de 8,5 bilhões de reais pra receber. E olha só, aqui na tela uma curiosidade, só uma pessoa tem mais de 11 milhões de reais a receber. Mas assim como o Lucas, como a Pathy, muita gente aí, 33 milhões de brasileiros, tem até 10 reais pra receber. Se você não consultar até hoje, o prazo era estendido, né? 30 dias. Começou lá dia 16 de setembro. Se você ainda não resgatou, ó, o prazo vai acabar e aí esse dinheiro vai virar aí tesouro nacional. Depois disso também vai abrir um outro prazo de meses aí pra você recorrer a isso na justiça, caso seja o caso, né? O seu caso. Mas é importante verificar tudo isso nesse site. É importante também que isso vale pra pessoa física, até pra falecidos, né? Se você é herdeiro também, você pode acessar, consultar isso. E também empresas. Então é importante ficar atento, é importante ir nesse site que tá aparecendo na tela. Porque tem muita gente mal intencionada nesse momento, né? Que o prazo acaba e acaba justamente se aproveitando disso. E você dá uma chave pix, né? Pra você receber esse valor. Então se você não tem, é importante falar com a sua instituição financeira. E depois de receber também, fala com a instituição financeira pra verificar se chegou na sua conta. Mas é importante ficar de olho, o prazo acaba hoje. E é isso, né? Pessoal indo lá no Google no desespero também e também com isso da instabilidade, né, Lucas? Pessoal também acaba ficando um pouco apressado. Mas é isso, brasileiro às vezes deixa pra última hora normal.